Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Isso aí, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1699, de hoje, sexta-feira, 19 de agosto de 2011, vamos à manchete. Aposentado, INSS vai avisar valores atrasados. Gratificações, ter um novo valor. Governo admitida, aumenta-se. R10, de volta à seleção. Flamengo já sente falta, Jornal André Amorim. No Guia Xuxa e Lazio do Dia, o último... Homem, é, no Guia Xuxa e Lazio do Dia, o último capítulo de INSENSATO. Estas outras notícias de cada dia, você vai saber. Junto com algumas notícias, o site Bofuxi. Promoção vivo direto. Hoje tem seu, viu? Eu sou o meu síndrome da brunça. Possibilidade de chamadas em grupo para até 7 pessoas. E mais... Domingo, promoção Playmobil. Junto com o preciso, pagando R$ 12,00, você receberá um boneco Playmobil. Detalhes na página 48 do dia. Você escreveu o grupo Playmobil? É, você que, como eu, viveu nos anos 80. É hora de recordar, é ou não é? Hã? É, o boneco Playmobil. É, os bonecos Playmobil, é verdade. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias de Cine Saber. Vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Contra o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0-operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, no seu DAI. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Criança e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! Isso é que é o dinheiro forte, barra a idade! Notas começam a circular em 20 de setembro. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A aprovada pelo presidente Tarso Genro, entra em vigor no dia 20 de setembro a nova moeda do Rio Grande do Sul. O já conhecido PILA terá modelos de notas exclusivos que exaltarão as riquezas do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente do Banco Central do Rio Grande do Sul, Marlon Hopner Borowski, as cédulas não poderão ser falsificadas e serão extremamente resistentes. O material utilizado na confecção das notas é indestrutível. É feito com couro de búfalo e uma mistura de erva mate e sal grosso. Se uma bomba nuclear cair sobre o Rio Grande do Sul, apenas as baratas e as notas de PILA sobrariam. Além do material ultra resistente, o câmbio será ajustado. Agora todas as outras moedas do mundo geram em torno do PILA. Agora que o Banco do Sul ajudou os Estados Unidos, eles estão com dinheiro e o dólar vale algo como 57 centavos de PILA. A nossa moeda é a mais valiosa do Rio Grande do Sul e do mundo. Encerrou Borowski. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Ai, chego de incorporar o gaúcho. Vamos agora falar sério. Gratificações terão um novo valor. Governo admite dar aumento ao servidor. Planejamento garante reajuste para 500 mil. Índice ainda não está definido. Na página 24 de o dia, confira quais as funções que serão beneficiadas. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, polícia prende 14 de bando que fraudava autonomias de táxi. Nas páginas 8 e 9, na sessão Rio de Janeiro, irmã fala sobre morte da juíza Patrícia. Ela estava preocupada. Na capa do Guia Show do Lazer do Dia, veja os programas de graça como o show de Daniel e de até 10 reais. Na página 21, aposentado e INSS vai avisar valores atrasados. Previdência informa mês que vem, assegurados quanto cada um receberá como diferença pelo reajuste do teto. Valor médio é de 11 mil reais. R10 de volta à seleção. Flá já sente falta de Ronaldinho. No dia do anúncio do retorno de Ronaldinho à seleção, o Flamengo, que não contou com craque e suspenso, sofre apagão. Tinha e perde invencibilidade na goleada de 4 a 1 para o Atlético Goianiense. Detalhes entre as páginas 32 e 34 de o dia. Madonna volta ao Brasil em 2012 e dançarino brasileiro pode estar no turnê. Detalhes na página 20 do Guia Show do Lazer. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, ônibus, vejam onde ficarão os pontos de parada na zona sul a partir de amanhã. No Guia Show do Lazer do dia, o último capítulo de Insensato. Insensato do coração, né? Novela das 9 da Globo. Léo será morto na cadeia, amando de Cortez. Pedro tem final feliz com Marina. Saiba tudo na página 3 do caderno. Aliás, do Guia, acho que ele vai ser. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Shakira e Piquet são flagrados no maior amasco em Miami. A cantora está namorando um jogador há 8 meses. O relacionamento de Shakira com Gerard Piquet parece estar cada vez mais sério. O casal que está namorando desde janeiro deste ano estava em Miami à beira de uma piscina quando foi flagrado aos beijos e amassos por um paparazzo. Shakira manteve um relacionamento com Antônio de la Rua, filho de um ex-presidente argentino com 10 anos, terminando com ele poucos dias antes de ser vista pela primeira vez em público com Piquet. A cantora acaba de desenvolver uma coleção de sandálios para a Grandene. As peças da linha Granda Shakira Cigana Latina serão lançadas antes do verão. Malvindo Salvador e Sophie Charlotte curtem praia juntinhos. O casal esteve na praia do Leblon. Malvindo Salvador e Sophie Charlotte curtiram juntinhos a tarde de sol desta quinta-feira, dia 18. O casal que chegou a terminar o namoro após o carnaval parece ter medo de engatar a segunda na relação. Os dois foram clicar na praia do Leblon, no sul do Rio de Janeiro. Enquanto tomava um sol, Malvindo mexeu em seu iPad. Já a Sophie se hidratou tomando água de coco. Os dois ainda atenderam ao pedido de uma fã que pediu para tirar fotos com os atores. Antes de ir embora, o casal de atores se refrescou do forte sol com o mergulho no mar. Cavalheiro, Malvindo carregou a bolsa da amada. Vale lembrar que os dois voltam à TV como irmãos em fim de estampa de Agnaldo Silva. A novela estreia no dia 22 na Globo. Segunda fé agora. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ana Hickman prepara a viagem ao México para o Pan Americano. A apresentadora do Doutor Atencibo vai ajudar na cobertura do Pan Americano. Ana Hickman fez um pequeno mistério em sua página pessoal do Twitter, dizendo que havia acabado de tragar o risco para viajar ao México. Porém, a apresentadora disse ou a apresentadora não disse tratar-se de uma viagem particular ou a trabalho. Acabo de pegar o meu risco para o México. Em breve, vou para Guadalajara. Popular pelo site ou fuxico, a assessoria da apresentadora do Tudo é Possível da Record não pôde dar muitos detalhes, mas informou que Ana deve ajudar na cobertura dos jogos pan Americanos que começam no próximo dia 13 de outubro. Não podemos falar muita coisa, mas ela está indo para o México, para o trabalho e para o grupo Pan Americano. Ela vai ajudar na cobertura do Pan Americano. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim, edição 1699 de hoje. Sexta-feira, 19 de agosto de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pensado. A cobertura no Jornal Contínuo. Fica por aqui pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL